Desejo a você e a toda sua família um Feliz Natal cheio de felicidades e paz. Esses são os votos de Bruno Martins. Então é Natal e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez Então é Natal, a festa cristã Do velho e do novo, do amor como um todo Então bom Natal e o ano novo também Que seja feliz quem souber o que é o bem